O rompimento da barragem de Pontalina foi a primeira cena marcante de 2020 no estado. Casas alagadas e famílias sem chão. Olhando pra sua casa desse jeito, é um sentimento de desespero. Grande, né? Muito grande, porque eu vivia daqui. O laudo aponta que além da chuva forte, o desastre foi causado por falhas na estrutura e na manutenção da barragem. Mas esse seria apenas o começo de um ano difícil. Em fevereiro, o mundo inteiro volta as atenções para a Covid-19. As mortes em Wuhan, na China, e a velocidade de contaminação preocupam. A base aérea de Anápolis foi escolhida pelo governo federal para a chegada e a quarentena dos 34 brasileiros repatriados da cidade chinesa, que na época era o epicentro da doença. Muito medo de sair nas ruas e acabar pegando o vírus. Mesmo em meio à ameaça da pandemia, o carnaval aconteceu normalmente. E a folia foi marcada pela violência em Goiânia. O DJ Riquelme, de 19 anos, foi morto por um golpe fatal de um lutador de taekwondo. Ele falou para mim que lá não estava legal, que tinha briga, que ele ia para um lugar mais sossegado. Ele tentava separar uma briga quando foi brutalmente agredido. Riquelme chegou a ser internado, mas não resistiu. Em março, começam a ser registrados os primeiros casos da Covid-19 em Goiás. Com isso, são decretadas as medidas de isolamento social em todo o estado. A primeira morte causada pelo coronavírus acontece no dia 26. A vítima era uma idosa de 66 anos, moradora de Lusiânia, no entorno de Brasília. Em meio a tantas vidas perdidas, o povo goiano acompanhou de perto a saga do cantor Cauã. Ele testou positivo para a doença, mas se recuperou após duas semanas internado. A gente espera que as pessoas possam se conscientizar cada dia mais a respeito disso. E a Covid-19 fez os goianienses viverem um drama nas eleições municipais. Logo no início da campanha, o candidato Maguito Vilela, do MDB, foi infectado pelo coronavírus. Os sintomas se agravaram e ele foi transferido para um hospital em São Paulo. Na UTI e entubado, Maguito foi mais votado entre os 16 candidatos. E depois de 15 dias, venceu Wanderlán Cardoso no segundo turno. Em 2020, a natureza também sofreu com as queimadas e quatro meses de seca. Os termômetros chegaram a registrar 42 graus. Entre os casos de polícia, destaque para uma operação do Ministério Público, que denunciou o padre Robson de Oliveira. Na época, presidente da Associação Filhos do Pai Eterno. Outras 17 pessoas também foram denunciadas. Segundo o Ministério Público, o padre comandava uma organização criminosa, que teria desviado pelo menos 120 milhões de reais das doações de fiéis. O dinheiro teria sido destinado para a compra de imóveis, fazendas e casas de luxo. Crimes bárbaros voltaram a chocar os goianos esse ano. Um dos casos marcantes foi a morte do pequeno Danilo, de apenas sete anos. Ele foi encontrado morto em um lamaçal. Se eu tivesse ido atrás dele, não teria acontecido isso com o meu filho. As investigações apontaram que o assassino era um vizinho. Esse também foi o destino da japonesa Hitomi Akamatsu, desaparecida dentro da propriedade de João de Deus, em Abadiânia. O assassino foi preso e confessou o crime. Dois advogados também foram executados dentro do escritório onde trabalhavam, no setor aeroporto, em Goiânia. Um dos assassinos foi preso e o outro morreu em confronto com a polícia. O suspeito de ser o mandante também foi detido. Ele teria oferecido 100 mil reais aos pistoleiros. E entre as muitas perdas de 2020, uma das mais marcantes foi a despedida do seu Francisco de Camargo, pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O grande babado no mundo sertanejo foi a separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Depois de cinco anos de casado e dois filhos, o casal, surpreendentemente, anunciou o fim do relacionamento. Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo. No futebol, o Goianão não acabou devido à pandemia. A competição só deve ser decidida no próximo ano. No Brasileirão, o Goiás amarga a zona de rebaixamento. O Atlético tenta uma vaga na Sul-Americana. Já o Vila Nova sonha com o acesso à Série B.